Então agora, pessoal, no projeto de hoje, vou mostrar com vocês, pra vocês, um capacímetro feito com uma placa Roduíno, baseada no Arduino Uno, e nada mais do que isso, do que um display LCD, e a gente vai poder medir capacitores eletrolíticos. Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom com vocês? Todo mundo com saúde? Bom, tenho novidades pra contar, mas não vou contar agora não. Olha só pessoal, não extraem minha voz. Olha só, já viram aí na entrada do vídeo, vamos montar um capacímetro com a nossa placa Roduíno. Mas Rodrigo, eu não tenho a Roduíno. Cara, então entra agora aí, EletrônicaParaTudo.com, Roduíno Shop e compra a tua. Tá esperando o que? Gosta de eletrônica? Gosta de montar? Gosta de kit de eletrônica? Tem kit completo da placa Roduíno versão 2, pessoal. A 3 ainda vai sair, já vai sair com regulador de 3,3 volts. Pô, vem, ah, mas Rodrigo, eu não quero comprar agora, cara, meu Deus. Beleza, monta com a tua. Tem Arduino Uno aí? Mesmo aquela chinesada lá? Não é boa não, né? Mas se dá pra funcionar, trabalha com ela e monta você aí também o teu capacímetro na tua bancada. Esse capacímetro aqui, eu tô aqui entrando, mostrando a face pra vocês pelo seguinte. Eu preciso dar os créditos a quem tem que ter crédito. Aqui não se trabalha roubando o projeto, tirando de... Ah, mas o outro fez tirando de não sei quem. Problema do outro. Não é problema do Rodrigo aqui, não. Se o outro pegou de alguém e não é meu, danas. Então é o seguinte, esse projeto vem do nosso querido amigo João Vitor, do canal JV Eletrônica. Ok? JV Eletrônica, recomendo fortemente, só projeto bacana e o João lá sempre compartilha o código e o esquemático. Por bem, o João fez esse projeto faz um tempo. E eu achei bacana, na época dei os parabéns pra ele, claro, com certeza, achei super interessante. E ele montou com a Roduíno no canal dele. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do canal do João justamente pra esse mesmo vídeo. Só que a gente aqui tem diferente. Eu mudei alguma coisa. Como que, por exemplo, o João utilizou um display LCD do tipo 16x2 comum. o que é ótimo, barateia o projeto, né? Mas eu falei, poxa, é muito fio pra poder montar esse projeto. Resultado, eu montei utilizando um display LCD 16x2 e 2C, I2C. Pronto. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas, pessoal, é uma mão na roda. São apenas quatro fios. Positivo, negativo, SCL e SDA. Acabou! Pra você ter toda a informação correndo no display de LCD 16x2. O que é 16x2, Rodrigo? 16 colunas por duas linhas. Pessoal, então, esse capacímetro vai funcionar através de um display LCD I2C, 16x2. Mas, Rodrigo, eu não tenho o I2C. Por isso que eu vou deixar o vídeo do João aqui também, porque vai te ajudar pro display comum. E eu já digo de antemão, Rodrigo, esse capacímetro aí com a rodoína é capaz de medir quais tipos de capacitor? Pessoal, pelo que vi, eu cheguei a conseguir, vou ser bem honesto com vocês, eu modifiquei o código. Ah, mas peraí. Sim, tem o código. O código é o sistema, o código é o projeto em si, ali o cérebro, né? Pessoal, eu consegui medir até capacitor de 470 nanofarag, ok? Bom, no projeto original do João, ele não previa isso. Mas aqui não é questão de quem é melhor, quem é pior. É questão de quem quer e quem não quer. Ele talvez não tenha precisado disso, necessitado disso. Eu aqui necessitei medir. Mas não é o recomendável pra esse código que eu vou disponibilizar pra vocês. Rodrigo, você tá escondendo o código? Não, não tô. Mas tem uma coisa. O circuito em si funciona muito melhor medindo capacitores já na faixa dos mil nanofarads, NF, até, cheguei a medir aqui, ó, 6.800 microfarads. Ah, Rodrigo, é uma faixa pequena. Pessoal, parece. Mas se você não comprou um capacímetro, se você montou na tua bancada com a placa Roduíno que tá aí na faixa de R$60,00 completa, ou uma Arduino Uno chinesa falsificada de 30 pau, tá no lucro. Principalmente pra quem não tem nada, nenhum. Não é isso? Por bem, eu acho que é bacana. Eu mesmo vou montar o projeto, tá aqui, vocês estão vendo. Vou montar aqui, ó, de forma permanente, porque eu gostei. E vou sempre comparar com aparelhos chineses, do tipo desse aqui, ó. Vou comparar. Ah, esse é bom? É, é interessante. Mas vou comparar, porque eu gostei mais de ver aqui no display LCD retroiluminado. Ok? Por bem, o que eu vou mostrar pra vocês vai ser a medição de alguns capacitores aqui. Vou medir eletrolítico de vários valores e tal. E também vou mostrar no PC o desenho, o esquemático eletrônico do circuito, assim como vou dar uma pincelada no código. Mas, Rodrigo, não vou falar muito sobre o código, porque todo ele tá comentado. É muito baseado no do João. Dou os créditos ao João Vitor. Eu modifiquei poucas coisas, então esquece meu nome. Mas vou botar no blog eletronicaparatudo.com. Vai ser um artigo novo, onde você vai simplesmente poder ir lá, Ctrl-C, Ctrl-V, copiar o código, colar na tua plataforma a ideia do Arduino e mandar brasa. Acabou. Sabe o que tu precisa nesse projeto? Dois resistores e um display LCD. Claro, e a placa Arduino Uno ou a Roduíno. Um resistor de 220 Ohms, um resistor de 2K2, Rodrigo, o que que é isso? De 2.200 Ohms e acabou. Seja o display 16x2i2c ou não. Pessoal, então, ó, vamos em frente. Vou mostrar pra vocês umas medições, vou mostrar pra vocês o projeto no PC e esse vídeo vai ficar disponível para todos, ok? Então, bora lá. Então, pessoal, já estou aqui com o nosso capacímetro montado. Tá aí o display LCD, 116x2i2c. Beleza? Não vou entrar em detalhes, porque não tem por que desconfiar. O seguinte, aqui, a única diferença é, eu botei essas duas garras jacaré para poder facilitar a medição dos capacitores, ok? Ah, e o que que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Isso aqui é só a comunicação do CP2102 com o computador. No caso da placa Roduíno. Eu posso desligar isso aqui daqui, mas é só. É só esquecer ele. Estou ligado aqui com uma fonte de 9 volts, que está lá. E acabou. Pronto, nada mais que isso. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu tenho alguns capacitores, né? Aqui, ó. Alguns capacitores e fora, alguns mais na gaveta. Rodrigo, peraí. Vai tomar meu tampo todo? Não vou, não. Então, vamos com calma, né? O que eu fiz aqui foi utilizar a ponta de prova verde como negativo e a amarela como positivo. A única coisa. Por quê? Capacitor eletrolíquido tem polaridade, né? Então, por isso, vamos imaginar como preto e como vermelho. Mas, está aí. Seguinte. Vamos lá medir aqui alguns. Tenho aqui um capacitor de quanto? Vai lá, diretora. Fica responsável você de mostrar para o pessoal aí quanto vale o capacitor. 100 microfarads 400 volts. Olha o tamanho desse parrudo aqui. Isso aqui é um bujãozinho de gás. Beleza. 100 microfarads. Vamos ver quanto vai marcar lá no nosso capacímetro. Então, amarelo na ponta positiva do capacitor. E o verde negativo preto aqui. Vamos lá ver. Está marcando aí quanto? 94, 95 microfarads. E ele é de quanto, né, diretora? Sim. Está aí, ó. Tem a tolerância, né? Claro, tem a tolerância. A gente não está aqui na proposta de montar um circuito mil por cento, mas, ó, bastante bacana, né? Porque isso indica que o nosso capacitor está em funcionamento ainda, né? Beleza. Vou tirar esse daqui, não vou gastar muito tempo de vocês, nem vou ficar falando. Vamos para esse daqui. Quanto marca aqui, diretora? Está embaçando. É claro, você não dá aquele zoom, né, diretora? Por isso que está embaçando. Aí, ó. 220 microfarads por 63 volts. Mas, o que importa são os microfarads. Vamos aqui botar negativo na ponta verde. No nosso caso, né? E... Olha lá. Olha, deu, né? 220 volts. Está aí, ó. 220 microfarads normalmente seria. Olha aí. Ah, mas, Rodrigo, está muito perfeito. É, eu não quero que vocês acreditem que seja um 220 micro ou 218 está marcando ali, não, tá, pessoal? Mas, é o seguinte. O capacímetro funciona, ok? É isso que eu quero mostrar para vocês. Beleza, vou tirar esse daqui. Vou pegar um modelo diferente aqui, ó. Um menor. De quanto, diretora? Outra marca também, ó. 50, 220, isso aí. Está lá, ó. Caps com 220 também, por 50 volts. Então, vamos ver. Está aí, ó. Esse está dando a mais, né? Está dando a mais, é. Beleza. Mas, dá para a gente ter uma ideia. Olha lá. Ó. Larguei. E é isso. Ter um capacímetro tão barato em casa, faz bem, né? Vou tirar esse cara daqui. É esse aqui também, é 220? É, vou tirar. Vamos ver esse outro aqui. De quanto é? Ó, esse aqui é um Epicos. Epicos é uma boa marca. 220. 220 também. Por 25 volts. Vamos lá, ó. Negativo no negativo. Positivo no positivo. Larguei. Está aí do lado. Está aí. Também está marcando a faixa. Beleza. Mas, Rodrigo, não está perfeito. Claro, mas nem um medidor profissional, vamos dizer, profissional entre arpa, né? Mas, isso aqui, mais caro, ele vai marcar tão perfeito. Entende, pessoal? Olha aqui, ó. 234, 235, 239 microfarads. Mas, já dá para ter uma ideia de que o capacitor está em funcionamento. Rodrigo, quero ver a prova real aqui nesse aparelho. Então, vamos lá, ó. Vou descarregar esse cara aqui. E vamos pegar lá. Só para desencarro de consciência. Vamos ver quanto marca. Está aí, ó. 207 microfarads. 207 micro. Então, é 0.9, diretora, de tensão de perda. Mas, o microfarad foi bem próximo, ok? Então, a ideia não é comparar um com o outro. A ideia é a gente ter uma ideia do capacitor que a gente tem na mão. Porque, por exemplo, se de 220 tivesse em 2, era jogar isso aqui fora, né? Não gastar nosso tempo. Entendeu? Esse aqui outro, ó. Sem microfarads. Vai lá, diretora. Está aí, ó. Vamos ver. Olha lá. Está aí. Também bacana, legal. Vou tirar. Esse outro aqui, de quanto é? Diretora, mostra aí, porque eu não consigo enxergar, não. Olha lá. Olha aí, ó. 47. 47 microfarads, pessoal. Vamos ver. E, claro, né, pessoal? Tem uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês, é... Quanto menor a capacitância, mais próximo ele vai medir. Isso é fato. Como qualquer capacímetro, qualquer aparelho. Ok? Legal. Bacana. Não vou ficar gastando muito tempo, não. Esse outro cara aqui, miniatura. Será que dá para ler esse... Esse capacitor aqui, ó? Ele é miniatura. Aqui, ó. Vê se dá para ler, porque eu não consigo ler, não. 50V, Paul. Não, não é 50V, não. Vira aí. É, 50V, sim. 4.7. Beleza. 4.7 microfarads. É baixa a capacitância desse. Então, vamos lá medir, ó. Olha aí, pessoal. 4.7 microfarads. 5 microfarads. Olha aí. Tá aí. Show. Legal. Bacana. Mas, Rodrigo, tem menor que 4.7? Tem. Esse aqui, ó. É de 1 microfarad apenas. Olha isso aí. Olha aí. 1 microfarad. E será que ele marca? Vamos lá. Eu falei que marca desde 1.000 nano, né? Então, seria 1 micro. Vamos ver se é verdade agora. Vamos ver. Tá aí, ó. Largo aí, na frente de vocês. Diretora, mostra o capacitor. Tá funcionando. Tá certinho. Legal. Ah, Rodrigo, vamos tirar a prova real. Quero ver esse cara aqui no teu aparelho oficial aí. Beleza. Vamos lá. Vamos medir aqui. Curiosidade. Descarregar esse cara aqui. Vamos ver. Também não... Não tentei isso, não. Mas me amarra em pegadinhas assim. Vamos ver se ele não marca. 10.000 microfarads. Tá aí, ó. 970.8. Ou seja, 971 nano. Ou seja, é praticamente 1 micro. Cara, tá aí. Muito, muito próximo da realidade. Show. Legal demais. E agora, vejam vocês aqui. Tem alguns outros aqui. Caiu algum pra lá, diretora? Caiu, ó. Tem alguns outros aqui, ó. Vamos ver. Esse cara aqui, ó. Épicos também. Olha lá, diretora. De quanto é? Vê aí. 220 microfarads. Vamos ver esse cara aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aí. Eita. Zero? Como assim? É 220. Eita, peraí. Tem algum problema. Não. Vamos pra aquele medidor lá do Rodrigo oficial. Então vamos vir pra esse cara aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Rodrigo não descarregou. Não. Vamos fazer o mesmo procedimento. Descarrega. Se é que tá carregando, né? Porque com zero é difícil. Positivo. Negativo. E vamos medir. Pessoal, olha isso. 25 picofarads. Isso aqui tá morto, pessoal. Tá morto. 25 picofarads. E quando deveria ser 220 microfarads. Tá morto. Peraí, peraí. Mas vamos pra outro. Peraí, 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 peraí. Vamos pra outro aqui. Vamos ver quanto marca. Peraí. Rodrigo. Para de zombaria. Olha aqui. Outro. Diretora, tá vendo aí o capacitor? Carregou. Tá vendo aí? Sim. Já tava descarregado porque eu não botei isso pra carregar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. 93 microfarads. Pessoal, ele é de 220. Será que isso aqui tá bom? Pessoal, é aparentemente não, né? Quanto marcaria aqui no nosso aparelho? No nosso capacímetro. Vamos medir. Não vou descarregar de propósito. Vamos ver. Tá aí, ó. Zero. Essa parada tá bichada. Igual aqui. Como que um de 220 vai marcar 90? Esse outro aqui. Vamos ver. Antes do vermelhão lá. Zero. Mas ele é de 220. Então vamos ver. Tá bom, Rodrigo. Descarrega. Não muda em muita coisa não, tá? Mas... Pra ficar igual. Tá aí, ó. No, anon, odemês de parte. Ou seja, o capacitor tá quebrado, pessoal. O aparelho oficial ali identifica. Tá quebrada essa parada. Ou seja, por isso, Rodrigo, que você marcou aí de propósito esses caras aqui. É. Olha aqui. Um usado pra ver como tá. Vamos ver esse usado aqui. Vou marcar aqui primeiro o nosso capacímetro oficial de bancada. Vamos ver. Ó. Esse usadão aqui. Também 220 micro. Mostra pro pessoal antes de eu mostrar. De eu medir, diretora. Olha lá. Dá pra ver? Beleza. Ó. Eita. Eita. Olha aí, ó. 240 microfarad. Beleza. Beleza. Vamos ver. Vamos descarregar esse doido aqui. Vou descarregar. E vamos medir aqui. No oficial do Rodrigo. Tá aí, ó. Positivo e negativo. Vamos ver quanto marca esse doido aqui. Será que vai ser non, anon? No ou anon? Eita. Diferente. Olha aí, ó. 206 microfarad, pessoal. Ou seja, esse cara aqui tá funcional. Isso aí é o que prova que o nosso aparelho aqui também é funcional. Ok? Ou seja, todos esses mortos aqui, ó. Se deram muito mal. Perto de até um 220 micro usado. Então, pessoal. Aprovamos esse capacímetro caseiro. Tá? Tá a diretora botando o dedão dela. Mas eu quero mostrar uma coisa mais pra vocês, hein. O que vocês querem ver mais? Gastaram já muito tempo? Que nada, né? Porque pra você ter certeza que tu vai montar isso aqui na tua bancada e vai funcionar. Tá? Sem ter que comprar um de 300 pau. Ou 200. Vou mostrar pra vocês. Ah, Rodrigo. Mostra aqui, diretora. Vem cá. Olha aqui, ó. Tem uma porrada de capacitor. Mas vou mostrar pra eles aqui, ó. O seguinte. Temos aqui, ó. Mostra a gaveta. Capacitor de 1 microfarad. Tem ali um símbolo errado porque eu era meio burro há 18 anos atrás. Só que essa gaveta tinha até 18 anos. Ah, e o capacitor, Rodrigo. Também tem quase isso. Não vou tirar lá, não. Vou pegar aqui um de 1 microfarad. Ok? Olha aqui. Esse é de 1 microfarad de poliéster. Vamos ver se ele mede? Então vamos ver. Vamos botar aqui na prova. Rodrigo tem palavra. Rodrigo não conta história, não. Gosto de palavra, cara. Gosto de coisa reta. Olha aí. Eita! Eita! 1 microfarad? É de poliéster? Mas, Rodrigo, não medir é só eletrolítico? Eu falei. É a capacitância, né, pessoal? Então tá aí. Ah, eu quero ver esse capacitor aqui, Rodrigo, aqui no teu aparelho vermelho lá da China. Vamos ver o chinesão. Vamos descarregar esse cara aqui. Vamos lá. Pou! Pou! Pegou. Legal. Vamos ver. Ah, mas esse não tem polaridade. É, esse não tem. Mas, beleza. Vamos medir. Olha aí, pessoal. 1025 nanofarad. Ou seja, um microfarad. Tranquilo. Fechou com chave de ouro, parceiro. É isso aí. Falei pra vocês. Mas, Rodrigo, não fica muito satisfeito com essas paradas. Pessoal, olha aqui. Pra fechar com chave bonita de ouro. Tá vendo esse capacitor aqui, ó? Esse épicos aqui, ó? A gente já viu que alguns épicos deram problemas aqui. Isso aqui é muito triste. Porque são épicos aqui também, ó. E tão ruins. Eu não vou medir todos pra não gastar o tempo todo de vocês. Já medi alguns. Mas, esse cara aqui, épicos. Esse cara é utilizado em ventilador. Ele é um capacitor eletrolítico sem polaridade, ok? E, olha, de quanto ele é, diretora? Mostra lá. 25 microfarad. Tá? Roda em corrente alternada. 50, 60 répte. Será que o nosso capacímetro é capaz de medir um capacitor não polarizado? Vamos ver, ó. Vamos lá ver. Bora ver, gente, essa parada aqui agora. Eu não medi essa coisa, não. Vou medir na frente de todo mundo, porque eu não tentei ainda, não. Pode parecer que sim, mas não. É, diretora. Não adianta me cutucar aqui, não. Porque eu não sabia disso aqui, não. Tô inventando agora. Você sabe. Botei lá. Ah, não tem mais nem menos. Mas, então, vamos ver, né? Essa parada aqui. Eita! Olha isso aí. Olha isso aí. E olha de quanto é o capacitor. Olha lá. Pessoal, é muito show de bola ter um aparelho em casa tão barato que a gente possa medir o nosso capacitor. Isso é muito bacana. Isso é super bacana. Ah, tem mais um aqui. Vamos botar a prova real? Isso aqui, ó. Também não medi, não. E esse aqui? Ah, isso é da Philips, ó. 18 microfarad da Philips. De ventilador também. O Rodrigo tá doido. Ele quer se queimar na foto. Mas, bota a cara pra mostrar, né? Vamos lá ver. Caramba, pessoal. Olha isso aí. Olha isso aí. 18 microfarad, 20 microfarad. É show de bola demais. Pronto, pessoal. Então, você montando isso aqui na tua bancada, você vai evitar um monte de dor de cabeça ou vai aliviar também a sua dor de cabeça. E pra finalizar, Rodrigo, nunca termina. Olha aí, ó. A capacitância desse monstro aqui, ó. 6.800 microfarad por 25 volts. Será que ele mede? Vamos testar? Então, vamos lá. Vamos testar. 6.800, pessoal. Olha aí. Demora, né? Porque ele tá carregando o capacitor, né? Olha aí. Ah, não mede não essa parada. Você tá bichado. É, Rodrigo. Você errou. Será, cara? Eita! Eita! 7.672 microfarads. Ou seja, 7.600 microfarads. Mas, Rodrigo, pera aí. Ele não é de 6.800? Pois é, né? Mas a gente não se propôs aqui a construir um capacímetro perfeito. Vamos ver quanto dá nesse cara aqui? Vamos descarregar esse doido. Porque é muita energia. E vamos ver. Marcou 7 e pouco, né, diretora? Vamos ver quanto ele marca aqui no oficial. Tá aí, ó. 7.016 microfarads, pessoal. Ou seja, passou também do 6.800 e é isso. A gente é capaz de medir capacitores de tanta capacitância assim. Bom, pra ter uma ideia, na minha opinião, sinceramente, vale a pena, pessoal. Então é isso. Ficamos por aqui. E acredite quem assistiu. Fica com Deus. Agora, vou mostrar o circuito montado lá, o esquemático na imagem pra vocês e o código. E o código vai estar disponibilizado no blog eletronicaparatura.com. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau. Pessoal, então tá aí, ó. Aqui a gente tem o nosso desenho esquemático eletrônico. Aqui a gente tem, como vocês veem, não é a placa Roduíno, mas é a Arduino Uno, que é baseada... A Roduíno V2 é baseada na Arduino Uno. Temos o display LCD 16x2, 16 colunas, por duas linhas, do tipo I2C, onde temos o GND, VCC, SDA, SDR, ISL. E aqui embaixo, na protoboard, a gente tem todo o circuito que a gente precisa. Um resistor de 220 ohms, um resistor de 2.200 ohms e o capacitor em teste, que é o capacitor a ser medido. Pronto. Nada mais do que isso. E, além disso, a opção do cérebro, que tá aqui. É o programa capacímetro I2C da Roduíno. Tá aqui em cima, ó. Basta olhar pra cá. E o código tá todo aqui, ó. Pronto. A gente manda verificar. Uma vez verificado e sem erro, tá aí, ó. Compilação terminada. Tá tudo pronto. Esse código vai estar disponível lá no nosso blog, eletrônicaaparatudo.com. E, pessoal, é isso aí. Só desfrutar. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. AudioJungle AudioJungle Tchau. Tchau.